Percebi que gostam de mensagens subliminares. Se gostam, venham comigo. Vou lhe ensinar a oração dos desajustados. Veja a mãozinha aos poucos se ajustando. Sugiro que vistam kimonos negros. Afinal, o local que vamos, nós vamos nos sujar. Já se perguntou por que os heróis japoneses, Dragon Ball, Naruto, parecem metaleiros? E as pessoas de lá são todas certinhas e educadas? Eu não entendi. Mas pra você entender isso, você precisa entender. Porque o deus deles é gordinho de semblante risonho e o povo é magro e cisudo. Aí a gente vai se perguntar, mas é porque o nosso deus é magro e triste e o nosso povo é gordo e sorridente? Mensagens mais subliminares que essa? Só olhando pelaquela janelinha dali. Ajustando. Oração dos desajustados. Veja as mãozinhas aos poucos se ajustando. Sugiro pôr seus dentes de vampiro. Alguns sugarão água. Outros sugarão sangue. Mas tenho certeza que a maioria sugará cerveja. Porque eu estou rodeado de tanta madeira e não aço. Simples. Porque no lugar que nós vivemos, a certeza está sempre muito longe de nosso alcance. Coração dos desajustados. E eu vou te ajustando e... Estou aqui, em meditação, tentando compreender que animal interior vocês cuidam. Serpente? Tigre? Tigre? Ou dragão? Que animal interior você cuida? Que animal você alimenta em seu coração? Então... O que você faz? O que você faz?